Carol, olha essa história. Uma mulher vai viajar para os Estados Unidos e decide levar o cachorro junto. Ela contratou o serviço de uma empresa para ajudar na papelada. Até aí tudo bem. E o que aconteceu? O cãozinho sumiu no meio do caminho? Eu nem imagino. A dona está desesperada, evidentemente, e tenta de tudo para descobrir o paradeiro do bichinho de estimação. Ela denunciou o caso na internet e outras histórias de descaso e maus-tratos vieram à tona. Vem? Apolo. Vem? Ai, gente. Eike e Nina. Simon. Cachorros de diferentes tutores, mas que passaram por situações de sofrimento, estresse e até desaparecimento. Eu não quero indenização, eu não quero outro cachorro igual. Eu quero o meu cachorro. Eu quero o Apolo. Até me emociona porque foi horrível. É como se tivesse sequestrado meu filho, sabe? Essa história começa com uma propaganda nas redes sociais. Um vídeo que oferece facilidades para quem precisa mandar o animal de estimação para outro país. Não precisa de sonologia, quarentena, nem nada. A gente cuida de toda a burocracia. Luana Camargo estava justamente pesquisando como levar o Yorkshire e Apolo para os Estados Unidos. Ela planejava passar as festas de final de ano na casa da irmã na Flórida e queria enviar o cão antes disso. Encontrou a empresa Carriage, do criador e adestrador Bruno César Neto. Vi que ele tinha um monte de seguidores, sei lá, 90 mil seguidores, alguma coisa assim. É dono de um canil também de adestramento de cães, né? E aí... Isso te deu confiança? Isso me deu confiança. Luana conta que pelo contrato, o Apolo, de apenas 2 quilos, viajaria na cabine do avião. De São Paulo até Houston, no Texas e de lá para Orlando, na Flórida. Qual é o valor? 2.400 dólares. Para ele pegar aqui e entregar lá? Pegar aqui e entregar lá. Mas Apolo não chegou no destino final. O cãozinho desapareceu no meio do caminho. O último registro do PET no Brasil foi feito aqui, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Daqui, ele deveria seguir direto para Houston, nos Estados Unidos. Mas, em vez disso, foi embarcado com outros quatro cães em um voo para a cidade do México. A suspeita é que esses cães fariam uma rota parecida com a de muitas pessoas, imigrantes, que tentam entrar pela fronteira terrestre nos Estados Unidos. Este homem, que não quer se identificar, foi contratado pela empresa Carriage para acompanhar os cães. Ele conta que não sabia que o destino original era Houston e que, no México, entregou os animais, inclusive o Apolo, para um mexicano chamado Alejandro. O único cachorro que eu tirei e voltei para a gaiola foi o Apolo. Por quê? Era o único cachorro que fez xixi durante o voo. Eu sempre levo o lenço em umedecido, então eu vou aquele na gaiola tudo certinho e entreguei para o Alejandro, os cachorros. Alejandro Uribe Pacheco é o contato mexicano da empresa Carriage. Ele transporta os cães numa van para os Estados Unidos. Eu imagino que tenha que ter um documento para passar com esses cachorros na fronteira, pelo menos do México, se ele fosse um documento, eu não sei. Enquanto isso, no Brasil, Luana não tinha notícias de Apolo, até que o telefone tocou. Era o dono da empresa. Dizendo que o meu cachorro tinha fugido do portão da casa que ele estava no Texas, em Houston. que ele tinha fugido, corrido pelo meio dos arbustos, e que ninguém tinha conseguido pegar. Aí eu fiquei muito nervosa na hora, muito nervosa, porque eu falei, meu cachorro não some. Depois de alguns dias sem notícias de Apolo, Luana divulgou o caso na internet. Outras pessoas entraram em contato com ela, relatando problemas com a mesma empresa. Cães e gatos que viajam para a Europa e Estados Unidos precisam ser vacinados contra a raiva, portar um microchip e realizar exames de sorologia. Só depois de três meses de quarentena, para assegurar que o animal desenvolveu anticorpos contra o vírus, é possível embarcar o PET. Julinho Cazares, defensor da causa animal, já fez muitas viagens com animais de estimação. Ele explica que a documentação exigida muda de acordo com cada país. Então, se você vai levar um cachorro para o México, vai levar um cachorro para os Estados Unidos, a documentação é diferente e você precisa ficar de olho com isso. Débora Sunshine também contratou a Carrie Age para transportar seus três cachorros, os Poodles, Ake e Nina, e o Pitbull, também chamado Apolo. Ela pagou 42 mil reais para que os cães fossem de Belo Horizonte para os Estados Unidos. Os cães chegaram ao destino, mas, segundo a tutora, num estado bem diferente de quando deixaram o Brasil. Os cachorros também entraram de carro pelo México e viajaram via terrestre até a casa dela. Ela está com pneumonia, ela já chegou muito doente, muito debilitada, caindo, muito machucada. Ele também com uma alergia severa na barriga por queimação de urina, porque eles ficaram presos dentro de uma caixa de transporte. O Pitbull Apolo chegou com ferimentos no corpo e um corte na perna. Não estava vindo do jeito que eles falaram. Então, sabendo que a gente estava sendo enganado e sem poder fazer nada, com medo deles não chegaram. De acordo com Débora, Bruno ficou sabendo que ela daria uma entrevista ao Domingo Espetacular e mandou um recado para a cliente. Não estou tentando dar entrevista, nem querendo aqui te ameaçar para você dar entrevista. Não estou fazendo isso. Não. Você está avisando que se a autoridade americana souber do teu caso, eles vão atrás do seu cachorro. Seu cachorro entrou ilegalmente, isso é constatado. Então, você vai ter problema. Eu estou te avisando antes. Maus tratos também é a reclamação dos tutores do dogue alemão Simon. Eles se mudaram para Portugal e escolheram a Carriage para o transporte. O contrato previa um valor de R$ 16 mil para despesas totais, inclusive a de um hotel pet antes do embarque. Os tutores passaram 48 dias sem notícias de Simon. Cada semana ele dava uma desculpa. Eu era de passagem muito cara, estava sem funcionário para viajar, que um funcionário adoeceu, que ele estava indo para os Estados Unidos e não podia levar para trazer para Portugal. Quando deixou o Brasil, Simon pesava 75 quilos. Chegou em Portugal pesando 28 quilos a menos. Pele e osso ele chegou. Todo machucado, totalmente assustado, assustado, assustado. O Domingo Espetacular localizou o rapaz que acompanhou Simon num voo até a Europa. Ó, aqui está o grandão. Nesse vídeo, ele registra que o dogue alemão e dois cães da raça Shar-Pei já estavam prontos nas caixas de embarque. De São Paulo, os animais foram até Madrid, na Espanha. Lá, um homem contratado pela Carriage levou os cães via terrestre até Portugal. No dia seguinte, aproveitaram e me ligou. O cachorro chega aqui no estado, no estado bem crítico. Eu falei, eu não tenho muito o que falar para você fazer, porque eu tenho parte nisso, porque nem contato com o cachorro eu tive. Nós procuramos Bruno César para uma entrevista. Ele concordou e a conversa foi marcada para acontecer aqui em Foz do Iguaçu, onde ele mora, bem perto da fronteira com Paraguai e Argentina. Mas, apesar da confirmação, na última hora ele desmarcou a entrevista, alegando primeiro que estava em viagem ao exterior, depois porque estaria sofrendo ameaça. Nesse vídeo da internet, Bruno César manda mensagem para os clientes, onde afirma que vai se explicar. Amanhã eu estou dando entrevista para o Domingo Espetacular na Record. Vocês vão me ver lá, infelizmente não é um lado bom onde eu vou. Eu fiz questão, eu chamei o Domingo Espetacular e eu me propus a botar a minha cara para o Brasil inteiro. Porque eu nunca fugi de problema. Eu até consegui isso ali, porque eu não maltratei nenhum cachorro. Por nota, o advogado contratado por Bruno César diz que o dono da Carriage não tinha conhecimento que o colaborador mexicano levaria o cão Apolo pela via terrestre. Diz que tomou medidas para localização do cão, como contratação de site de buscas, publicações locais e distribuição de cartazes. Ele reitera que não se trata de ato de crueldade ou maus tratos contra animais, e sim uma falha grave do colaborador. E que além de assumir as responsabilidades, irá reparar os danos. Os tutores acionaram a justiça em busca de reparações. E esperam que a história de sofrimento dos pets não se repita com outros animais. A gente não quer o dinheiro dele para nós, só queremos justiça. Ele não era obrigado a trabalhar com isso, mas se ele está trabalhando, ele tem que respeitar o nosso amor por eles. Se propor a fazer o que ele prometeu. Para eles, pode ser só um cachorro, mas é meu Apolo, entendeu? É o meu Apolo. E aí E aí E aí E aí E aí